Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Pericles Vasconcelos, para os que não me conhecem, médico, clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo, e para os que me conhecem, sabem que o programa tem como objetivo promover saúde, estimular bons hábitos de vida, como uma boa alimentação, sem muito açúcar, sem muito doce, sem muita gordura, ter cuidado com os vícios, beber demais, fumar e outras drogas, a gente também estimula a atividade física, que é muito importante para a saúde de qualquer idade, até para o idoso, qualquer pessoa tem que se movimentar, mesmo que tenha alguma limitação física, tem que se movimentar com o que puder movimentar, é muito importante, muito importante boa noite de sono, muito importante não reduzir o tempo de sono, que pode prejudicar a saúde física e mental. E a gente acompanha sempre as campanhas, campanhas não só governamentais, Ministério da Saúde, mas também campanhas das sociedades médicas do nosso país. Então, esse mês de dezembro, a gente, semana passada, teve o dezembro vermelho, né, sobre HIV e DST, e hoje o tema é sobre o laranja, dezembro laranja, combate ao câncer de pele, o câncer mais frequente em todo lugar do mundo, aqui também, em todo canto, câncer de pele. Então, nosso convidado é um amigo de muitos anos, que veio falar sobre esse dezembro laranja, que é seu sol, sua pele e sua proteção, cada um com a sua prevenção. Dezembro laranja, 2023. Nosso convidado, eu já vou apresentar, muita gente conhece, aqui no Cariri, é o doutor Cícero Cláudio Dias, médico dermatologista, foi professor da FAMED, UFCA, que antes era UFCA, foi professor também lá em Sobral, que também no início era extensão, né, de UFCA, como a gente aqui também era extensão da UFCA, agora é UFCA. Olá, doutor Cláudio Dias, muito obrigado por ter aceito nosso convite, ter voltado aqui na FM Padre Cícero, doutor Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço, professor Pérez, assim, o convite, é muito bom estar aqui na FM Padre Cícero, né, novo estúdio, né, estúdio bem confortável, espaçoso, e nesse lugar aqui, professor, existiu há muito tempo um local de trabalho do meu avô, o meu avô, ele tinha uma metalúrgica, ele tinha uma fundição, e ele trabalhava aqui nesse lugar, então pra mim tem uma memória afetiva muito boa, muito interessante. Ô rapaz, que coisa boa aqui, na rua Padre Cícero, quase na esquina, né, bem próximo ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e enfrenta o Colégio Salesiano São João Boa, quer dizer que a família, seu avô, morava aqui. É, na verdade era o local de trabalho, né, ele tinha uma fundição metalúrgica, né, e a gente, quando criança, vinha aqui visitado no trabalho. Legal, muito bom. O doutor Cláudio Dias, ele é médico dermatologista, portanto, você ouvinte sabe que pode participar e pode tirar dúvidas e pode telefonar 3512-2000 pra tirar sua dúvida, não só sobre câncer de pele, mas todos os outros problemas da pele, que é o maior órgão do ser humano, é a pele. É o nosso cartão de visita, é a nossa embalagem, vamos dizer assim, e que às vezes você vê uma coisa diferente, né, na sua pele, se assusta, né, ou tá sofrendo com alguma coceira, alguma coisa, então você liga 3512-2000 e também é o telefone do WhatsApp. No WhatsApp você pode mandar um áudio, ou então escrito, né, uma pergunta para o nosso convidado, doutor Cláudio Dias. Mas o tema principal que ele veio falar é o tema da campanha, realmente. Ele vai falar de tudo, dermatologia, que tempo nós temos. Vamos ficar por aqui até as nove horas. Olha aí, um ouvinte, um ouvinte assíduo do nosso programa veio nos visitar. Legal, muito bem. Aí esse tema, esse ano, achei interessante, doutor Cláudio, esse tema e esse lema, né, fala um pouco sobre essa campanha, Dezembro Laranja, uma campanha que tomou o corpo, né, eu lembro que já teve até carreta aqui, ou esse ano não teve, né, carreta? Esse ano, infelizmente, não teve, eu acho que no Brasil todo, a carreta não conseguiu sair, questão de logística mesmo, mas quem sabe a gente consegue, para o próximo ano, trazer essa carreta e aí a gente voltar de novo às campanhas, como a gente já fez aqui alguns momentos. Pois é, a carreta ficava ali no Triângulo, né, ali, mesmo naquela praça, né, do Giradouro, né, ali, no Triângulo José Crato Barbalha, parava ali a carreta e o pessoal ia, era gratuito, o pessoal ia e tinha dermatologista diversos da Sociedade Brasileira de Dermatologia da facção Cariri, né, da secção Cariri e o doutor Cláudio Dias, ele divulgava muito esse evento todo ano, mas a pandemia atrapalhou muita coisa, não foi? É, acho que a pandemia, ela acabou prejudicando muito esse tipo de ação, né, e as ações estão sendo retomadas, né, no ano passado já se começou a fazer campanhas desse tipo e aí aqui para o Cariri a gente espera, né, que em 2024 a gente possa realmente voltar de novo com a carreta ou com estrutura física também, como a gente já fez, para que a gente possa oferecer para a população que mais necessita, né, uma forma de ter um atendimento mais célebre, né, e um encaminhamento para tratar dos seus problemas de pele, principalmente relacionado à questão do câncer de pele. Números, doutor Cláudio, de câncer de pele, houve também, devido à pandemia, um problema sério de notificação, né, o pessoal ficava em casa, né, não procurava assistência médica, nem na rede pública, nem na rede privada, mas agora, como você está vendo essa questão do câncer de pele? A conscientização existe, os meios de comunicações falam que você deve evitar o excesso de sol, você deve usar protetor solar bastante, mas a gente sabe que é um país tropical, um país calor demais, você, dentro de casa, você recebe uma quantidade enorme de raios solares. Como está, na sua visão, na sua percepção, o câncer de pele aqui no Cariri? Está estacionado? Está aumentando? Está diminuindo? É, de maneira geral, o câncer de pele, ele representa, como se falou anteriormente, né, o principal câncer, em termos de números, né, no nosso país, né, em termos estatísticos, é mais ou menos 33% de todos os tipos de câncer, é, o câncer de pele representa isso aí, 33%. A estimativa para 2023 no Brasil, pelo Inca, é que mais ou menos 220 mil casos sejam diagnosticados no Brasil. Quando a gente fala, né, 220 mil, a gente acredita que tem muito mais que isso, né, porque muitos casos não são notificados. Então, muitas vezes o diagnóstico é dado, mas não é elevada essa informação para as unidades, né, responsáveis pela captação da numeração. Ah, e esses 220 mil representam um incremento, um aumento na quantidade de casos, a gente tinha até então cerca de 185 mil casos de câncer de pele por ano, já há uma previsão realmente desse número aumentar agora em 2023. Claro que existe o fator pandemia aí no meio que reduziu essa quantidade de notificação, né, e também diminuiu a procura, né, pela questão do risco, né, de se pegar a Covid na época, e a gente está observando esse aumento aí no Brasil, e aqui no Cariri não é diferente, né, a gente percebe isso de maneira muito clara, né, a quantidade de casos de câncer de pele que a gente, nos consultórios, nos ambulatórios, vem diagnosticando de uma forma mais frequente. Então, há uma tendência de aumento do número de casos no Brasil, no mundo e aqui na região do Cariri. Puxa, mas nem toda mancha, nem toda lesão de pele é câncer, né, então é necessário o diagnóstico, o diagnóstico clínico, mas também, às vezes, um diagnóstico microscópico, né, retirar material para ver realmente se ali é um câncer e o tipo de câncer. Quais são os tipos de cânceres de pele que existem, doutor Cláudio? É, quando a gente está falando desse nome câncer de pele, a gente está falando de um espectro clínico de doenças, né, que recebe em conjunto esse nome de câncer de pele. Como você falou, né, nem todo sinal, nem toda mancha é um câncer de pele, graças a Deus, ainda bem. Graças a Deus. Ainda bem, mas existem algumas dicas clínicas, né, que a população, de maneira geral, pode ter em mente para suspeitar, né, se aquela lesão possa ser um câncer de pele. Então, contrariamente àquilo que se imagina, o câncer de pele é uma doença de crescimento relativamente lento no começo. Então, é uma lesão de pele que vai crescendo na escala de semanas, meses e anos. E aí, devagarzinho, ela vai aumentando de tamanho, vai infiltrando, muitas vezes vai ficando mais exucerada, vai sangrando com facilidade. E aí, se não tratada, né, ela pode realmente, a depender do tipo de câncer de pele, ela pode se espalhar pelo corpo. Então, aquela lesão que não sara, que sangra espontaneamente, né, que vem crescendo lentamente, ela pode representar um câncer de pele. E aí, diante de uma suspeita, né, a pessoa deve procurar um médico, né, ter acesso a um médico dermatologista seria mais interessante, pela curaça, pela expertise da especialidade. Mas, para quem não tem acesso, procura um médico clínico geral, que ele também já tem uma habilidade muito boa em suspeitar e diagnosticar casos de câncer de pele. E aí, uma vez se suspeitando, né, essa pessoa vai ser submetida a um exame de biópsia, que é o exame que vai confirmar se realmente aquela lesão é ou não é um câncer de pele. A gente tem, basicamente, três grandes tipos de câncer de pele, né, os três principais. A gente tem o carcinoma base celular, que é o câncer de pele mais comum que existe. Teoricamente, ele não se espalha pelo organismo, ele tem um crescimento só naquele local. É mais comum nas áreas expostas ao sol, principalmente nos dois terços superiores da face, mais frequente em pessoas de pele clara, tá? E esse tipo de câncer, ele tem um crescimento bem indolente, mas se não tratado, ele provoca uma morbidade muito grande. O segundo tipo de câncer de pele mais comum é o chamado carcinoma espinocelular. Esse já é um pouco mais agressivo, que no começo tem um crescimento realmente indolente, mas que pode metastizar, ele pode se espalhar para outras áreas do corpo. E, em terceiro lugar, em quantidade, a gente tem o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, não só de pele, mas do corpo humano. O câncer mais agressivo do corpo humano é o melanoma. Ele tem uma incidência menor do que esses dois primeiros que eu falei anteriormente, mas ele tem uma capacidade de mortalidade muito grande quando não tratado no começo da sua origem. Então, o melanoma hoje representa cerca de 2 a 5% dos casos de câncer de pele de maneira geral, mas ele é o que mais mata. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E ele geralmente tem uma característica de ser uma lesão habitualmente pigmentada, uma lesão mais escura, só que ela é um pouco mais assimétrica, muitas vezes tem mais de 3 cores. Ela pode ter também um comportamento, no começo, lento, um crescimento gradual, mas que depois, à medida que a lesão vai se aprofundando, ela vai se espalhando pelo organismo, metastiza para a cabeça, para o pulmão, para o osso. Então, é um câncer bem agressivo e que, se tratado, diagnosticado e tratado no começo, tem mais de 90% de chance de cura. Então, a gente tem as ferramentas hoje em dia para que a gente possa dar um diagnóstico precoce de melanoma. É muito triste para a gente, quando a gente escuta a notícia de um paciente, principalmente paciente jovem, na flor da idade, que morreu de melanoma. Isso, de certa forma, denota um pouco da nossa dificuldade de chegar à informação para a população de maneira geral e também do acesso da população ao serviço de saúde. Então, esses três tipos de câncer de pele são os mais frequentes. A gente tem outro tipo de câncer de pele que também é muito agressivo, que é o carcinoma de células de Merkel, que é muito raro, mas que, para alguns autores, é até mais agressivo do que o melanoma. Mas, graças a Deus, a incidência desse câncer é bem menor do que esses últimos três que eu falei anteriormente. Muito bem. Então, quatro tipos de câncer de pele, dois mais frequentes. Ainda bem que os dois mais frequentes não são tão mortais, vamos dizer assim, não leva à morte tanto, mas esse melanoma, meu Deus do céu, realmente, quando tem um caso, a gente fica assustado mesmo. Teve dois na minha família, eu lhe contei do primeiro, meu cunhado, né? Meu cunhado venceu o câncer de pele. Ele teve que amputar o dedo, né? Aquele linfonodo sentinela ficou na axila e foi removido. E ele está bem até hoje, faz muitos anos isso. Aí, a filha dele, a minha sobrinha, né? Ela também, câncer de pele, mas também já retirou todos e está sendo acompanhada, né? Parece que está tudo bem, porque uma coisa que chamou a atenção e qualquer sinal de pele, o pessoal da família vai ao dermatologista e foi descoberto logo. Você falou uma coisa bem interessante, né? Num caso de uma relação familiar, onde pai e filha foram acometidos da mesma doença, né? Então, o melanoma é um câncer de pele que tem uma bagagem genética muito forte. Muito mais forte do que o carcinoma base celular e o carcinoma espino celular. Então, ter casos na família de melanoma aumenta a chance dos parentes de primeiro grau e até segundo grau de desenvolverem câncer do tipo melanoma. Então, é um sinal de alerta. Assim como é, por exemplo, o câncer de intestino, né? Existe essa relação genética muito forte. O melanoma também tem essa relação e cada vez mais os estudos vêm demonstrando essas associações genéticas, né? Então, se tem um parente que teve um melanoma, né? Um parente próximo, procura assistência médica, né? Para que a pele esteja examinada, né? Para ver se tem algum sinal suspeito, né? É interessante também que a população saiba que esse tipo de câncer de pele, ele não surge só do local onde tem um sinal pigmentado. Cerca de 50% dos casos de melanoma surgem de área de pele onde não tem nenhum sinal, onde não tem nenhum névo que a gente chama, tá? Então, se você tem sinal, se não tem sinal, né? Mas tem casos de melanoma na família, procura assistência médica, né? Para que sua pele seja examinada. E aí você vai tomar todos aqueles cuidados que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, cuidados relacionados à prevenção ao câncer de pele. É, muito bem. Hoje o assunto é o Dezembro Laranja. Dezembro Laranja, essa campanha do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nosso convidado é o doutor Cícero Cláudio Dias, médico dermatologista. Foi professor muitos anos, UFC, Sobral, Barbalha, Famed, UFC-A. E continua prestando serviço à população lá no Pátio Cariri, né? Isso? Depois ele vai dizer direitinho o número, inclusive o telefone, para vocês anotarem aí. E, como eu falei, você pode participar. Você é ouvinte. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, mas você também pode participar da nossa live de Facebook, ao vivo. É, você entra lá no Facebook, bota FM Padre Cícero 104,5. Pronto. FM Padre Cícero 104,5 e você nos vê. Não só nos escuta na Rádio Padre Cícero, mas nos vê na live de Facebook. Aí lá, na live, você pode também fazer sua pergunta ao nosso convidado, o professor Cláudio Dias, dermatologista. E tem as festas dos padroeiros que não faltam, né? Nessa região, nossa região é rica em festas paroquiais, diversas paróquias, diversas capelas. Aí tem entre elas a festa de Santa Luzia na paróquia São Miguel, comunidade Bela Vista no Crato. E o tema é Santa Luzia, ensina-nos a ver a luz da fé. Hoje, domingo, 18 horas, vai ter novena, 19 horas, celebração da palavra. Os convidados do Sítio Alegre e Vila São Bento e os noitários do setor Nossa Senhora Aparecida. Então, devagarzinho, a gente vai passando todas as festas que tem aqui na nossa região e a festa em toda paróquia que é o tempo do advento. Hoje é o segundo domingo do advento que fala de uma figura que precedeu o Jesus Cristo, que é o seu primo João Batista, é o evangelho de hoje. Tem duas figuras que são muito fortes no Natal, além do nascimento, da natalidade do Salvador Cristo. É João Batista e é Maria Nossa Senhora, né? Essas duas pessoas realmente são muito fortes no período Natal, porque o João Batista anunciou a chegada de alguém mais importante do que ele, porque ele era o superstar da época. Todo mundo ia atrás de João Batista, fazia muito sucesso, tanto que o imperador lá, o rei mandou cortar a cabeça dele, matou o João Batista. Mas ele disse que ele não era nada, quem era realmente o salvador ia chegar. E é Jesus Cristo, o primo de João Batista, São João, viva São João, em junho, festa junina, é esse São João, e Nossa Senhora, a mãe, a mãe do Salvador, juntamente com São José, a família de Nazaré. Então, maravilha, essa época do ano é muito bela, muito rica em sinais, para a gente entender a história da nossa salvação, quem tem fé, quem é cristão, aliás. Tem gente que tem fé, mas de outro tipo de fé, de crença. A nossa é essa, de Jesus Cristo, né, representante, veio o mando de Deus para salvar a humanidade. Então, vamos aproveitar esse tempo de Natal, que é maravilhoso, e que o ano que vem seja também bom, né, um ano superior a esse que nós estamos vivendo, com tantos problemas econômicos, guerras no mundo e tantas desgraças, né. Vamos ver se melhora. Então, o assunto de hoje, dezembro laranja, câncer de pele, e o nosso convidado, doutor Cícero Cláudio Dias, médico dermatologista. Doutor Cláudio, esse tema, esse lema, eu achando que ele faz assim um tema, esse ano, eu achei interessante. Comenta um pouco essa versão 2023, né, achei realmente legal. É assim, desde 1999, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela iniciou as campanhas de câncer de pele no nosso país, né. A SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela começou em 1912, então a gente está falando de uma sociedade secular. É a segunda maior sociedade de dermatologia do mundo, né, são quase 11 mil membros, né, hoje em dia, e a partir de mais ou menos 2014, ela começou a incrementar esse slogan de câncer de pele, dezembro laranja, né. Essas campanhas associando câncer, associando mês, associando cur, né, foram iniciadas a partir da Sociedade Brasileira de Mastologia, com a campanha Outubro Rosa, né. E essa trilogia, de alguma forma, ela dispara algum insight, né, algum gatilho mental na população, e isso ficou muito bom, foi uma ideia muito boa para a sociedade, para despertar mais essa preocupação, tá. Então, desde 2014, a campanha recebeu esse slogan, dezembro laranja, e cada ano ela tem alguma frase de incentivo, né, e desse ano, esse slogan, né, que está relacionado ao sol, à proteção e à prevenção, cada um tem a sua forma de prevenção, ela veio mais no sentido de pluralizar a questão do acesso à prevenção ao câncer de pele. A gente sabe que a principal arma, né, de combate ao câncer de pele que a gente tem hoje é a proteção solar, tá, tanto relacionada às medidas de controle físico, quanto relacionada às medidas de controle baseadas no uso do protetor solar. A gente sabe que o protetor solar no nosso país ainda tem um acesso muito restrito para a população, seja por uma questão cultural ou seja por uma questão econômica, né. É tanto que uma das bandeiras que eu sempre levanto quando alguém me chama para entrevistas em rádio, em televisão, é de levantar a ideia de que esses produtos, né, esses protetores solares devam ter uma certa isenção de imposto. A gente tem esses produtos ainda com um preço muito caro para a grande maioria da população. Então, muita gente deixa de usar porque não tem realmente condições financeiras, né, para usar esse tipo de produto. E a gente está vivendo hoje, por exemplo, uma situação de perspectiva mundial de piora do clima como um todo, né. A gente está sofrendo isso na pele muito mais agora do que a gente sofreu no passado com essa onda de calor, né, com toda essa questão da radiação. E aí é mais uma preocupação com relação a esse acesso, né. Então, é interessante que as autoridades, né, os administradores, eles tenham essa sensibilidade de encarar esses produtos como produtos essenciais, né, cada vez mais essenciais e que vão se tornar muito mais essenciais para a sociedade como um todo. Então, levantar essa ideia da isenção de imposto para o uso de protetores solares é uma ideia interessante, para que vai realmente socializar, né, esse meio de combate, de prevenção ao câncer de pele. Então, acho que a SBD, ela teve essa ideia muito boa, né, no sentido de que, independente da pessoa ter ou não acesso ao protetor solar, né, ela também tem outras maneiras de prevenção. Eu acho que a ideia foi mais ou menos nesse sentido, né, que você pode realmente evitar, por exemplo, se expor ao sol dos horários mais inconvenientes, que é de 10 da manhã até as 15 horas da tarde, né, que você pode utilizar roupas de proteção solar, por exemplo, evitar os bronzeamentos, né, que é uma coisa deletérmica, né, que no nosso país, para quem não sabe, desde 2009 existe uma resolução que proíbe o bronzeamento artificial, então as máquinas de bronzeamento artificial são proibidas no nosso país desde 2009 e esse slogan vem nesse sentido, cada um se previne da forma que pode, né, acho que essa é a mensagem que a sociedade brasileira de dermatologia vem para mostrar para a nossa sociedade como um todo. legal, muito bom, então vocês podem tirar suas dúvidas com o doutor Cláudio Dias, dermatologista desse Dezembro Laranja. Vamos para o nosso primeiro bloco, Carlos Eduardo, nosso operador de som, primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Dezembro Laranja com o doutor Cláudio Dias. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde, aos domingos, até a hora da missa, né, a missa você sabe que a FM Padre Cícero transmite a missa das nove horas, né, aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus e até lá vamos ficar juntos, então você pode participar, como eu falei, 3512-2000, você manda sua mensagem, pede sua música, não pode pedir, né, porque a gente tá na live, se botar uma música, corta a live, então é sem música mesmo, mas pode ser perguntas para o doutor Cláudio Dias, dermatologista. Doutor Cláudio, em relação a os não melanomas, porque quando a gente tá falando, tá ouvindo, tá lendo, estudando, câncer de pele, tem o melanoma e o não melanoma. Os não melanomas, é esse que tem vários nomes, né, um chama espino celular, escamoso, né, epidermoide e o outro é o baso celular. Você falou aí que esse espino celular, escamoso, ele pode invadir e causar, inclusive, até a morte, né, se não for tratado. O baso celular, ele não ter esse perigo, pode eventualmente também acontecer invasão. Essa classificação, né, de câncer de pele não melanoma, atualmente há uma tendência de se entrar em desuso, né, hoje em dia há uma tendência de utilizar o termo de carcinoma queratinocítico, porque quando a gente escuta essa classificação de câncer de pele não melanoma, a gente acaba colocando junto desse grupo o carcinoma das células de Merkel, que é aquele tipo de câncer que é raro, mas que é muito agressivo. Então há uma tendência atual de se utilizar o termo de carcinoma queratinocítico para englobar esses dois principais tipos de câncer de pele, que é o carcinoma base celular e o carcinoma espino celular, atualmente chamado de carcinoma epidermóide ou carcinoma escamoso, né. O carcinoma base celular, que é o mais comum, ele teoricamente, ele não metastiza. Quando eu digo assim, teoricamente, na grande maioria dos casos, vamos dizer assim, porque existem algumas dezenas de casos na literatura de metástases de carcinoma base celular, principalmente para loco regional e também para pulmão, tá. E o carcinoma base celular, ele tem uma morbidade, né, relativa e também tem a sua mortalidade. Então ele é um câncer que vai crescendo vagarosamente e quando não tratado, ele vai destruindo aqueles tecidos, né. Eu lembro quando eu fazia medicina lá em Fortaleza, foi ontem, né, professor, que a gente se formou, né, há pouco tempo. Esse ano passado. E aí eu era estagiário da Santa Casa de Misericórdia e lá na Santa Casa a gente atendia e fazia muito curativo de pessoas mutiladas pelos cânceres de pele, né. E tinha muito carcinoma base celular na face. Então, às vezes, a pessoa perdia nariz, perdia olho, né, porque não tinham acesso e quando o diagnóstico foi dado foi de forma mais tardia. Então, a gente via isso com muito mais frequência antigamente e essas pessoas, muitas delas acabavam falecendo por conta disso. Hoje ainda existem casos como esse, mas numa frequência bem menor. Me parece que o acesso, né, ao diagnóstico, à informação também se tornou mais fácil, né, vamos dizer assim. Então, o carcinoma base celular, ele também tem a sua capacidade de mortalidade. Já o carcinoma espirno celular, que é o segundo tipo de câncer de pele mais comum, ele tem uma probabilidade de metástase e se espalhar pelo corpo, não só no local onde ele está, mas também até a distância, tá. E ele tem uma mortalidade maior quando comparado com o carcinoma base celular. É interessante que todos os dois tipos de câncer de pele, do ponto de vista clínico, né, eles têm um crescimento lento. Então, eles demoram um pouquinho para aumentar de tamanho e é comum a gente escutar nas histórias clínicas das pessoas acometidas por essas doenças, frases como a seguinte, aqui era uma espinha, um espinho que furou minha pele e depois formou esse caroço, né, ou então quando eu tomo banho e passo a toalha, sangra com facilidade, tá. Então, essas frases, elas são muito impactantes no sentido de despertar, né, a possibilidade daquela lesão já ser um câncer de pele. Então, toda ferida que sangra com facilidade, toda ferida que não sara, por exemplo, ela tem uma possibilidade de ser um câncer de pele. Daí a necessidade, né, do acesso ao profissional de saúde, ao profissional médico, para que ele possa realmente dar o diagnóstico e assim conduzir o caso da maneira mais célebre possível. É, exatamente, de preferência especialista, né. Claro que o clínico, ele tem uma formação, existem inclusive treinamentos para quem assume, antigamente a gente chamava PSF, hoje é Unidade Básica de Saúde, né, é BS. UBS. UBS. E eles são treinados, inclusive nos treinamentos tem dermatologista. Não sei se você lembra lá na UFCA, tinha umas reuniões do pessoal todo da rede pública de Barbalha, que quem dava as aulas eram os professores, né, da UFCA. É, eu participei enquanto professor de treinamentos, né, para os profissionais da atenção primária, né, com colegas do Brasil inteiro, colegas do Rio, né, que vinham fazer atenção primária aqui no Ceará, porque o Ceará é uma grande escola, né, de atenção primária. Historicamente, né, esse tipo de prestação de serviço para a população, ela começou de forma estruturada no Ceará. Então, vinha muito médico de fora para poder fazer residência nas Unidades Básicas de Saúde e a gente, enquanto na vigência da parte de professor, a gente prestava essa assistência de treinamento no segmento específico da dermatologia. Pois é, então os médicos, eles estão capacitados a diagnosticar ou pelo menos suspeitar, mas aí vem sempre a questão do olhar do especialista que faz aquilo há muito tempo, tem experiência, né, e sabe diferenciar esses diversos sinais, sabe os fatores de riscos direitinho, nunca esquece, que quando a gente faz uma coisa de rotina, fica na nossa cabeça, né. Um médico, ele não sabe todas as áreas do corpo, né, cada um tem uma área e aí domina bem, domina aquilo que faz no dia a dia, é como um lazer, torna-se uma coisa natural, uma coisa normal e por isso deve passar por especialista para ver se há necessidade de biopsiar realmente. Olha só, eu recebi um presente de uma amiga agora aqui na rádio, é a Dona Nilza, é a Dona Nilza, veio aqui, me trouxe um presente do Boticário, muito obrigado Dona Nilza, eu só não agradeci logo que eu esperei a senhora chegar em casa, dá tempo, deu um tempo para a senhora chegar em casa e ouvir o meu agradecimento. Muito obrigado pela gentileza, não precisava não, viu, mas eu fico muito agradecido e a senhora é assídua, ouvinte da Rádio Padre Cícero, continue assim, viu, a programação é muito boa, não sou só eu, é tanta gente boa aqui, né, todos os horários e continue conosco, viu, Dona Nilza, e muito obrigado pela sua gentileza, pela sua presteza, né, de nos presentear nesse período tão bonito de presente que é o período do Natal, né, muito obrigado Dona Nilza, viu, agradeço demais. Pois é, esse mês é um mês de advento, né, de, a gente lembra da vinda de Jesus, o nascimento dele, o Salvador, e tem uma perspectiva de uma segunda volta de Jesus, que é a segunda vinda para ele julgar, né, vivos e mortos, como diz a palavra de Deus. Então é um tempo advento, um tempo bonito, um tempo especial, um tempo de muita simbologia, de árvore de Natal, de Papai Noel, de luzes, de manjedoura, de nascimento, é muita coisa bonita nessa época. E a gente vive num país tropical que tem como grande turismo, outros países também tem, mas o Brasil tem também as praias, né, as praias é uma beleza. Aí eu estava pensando aqui, doutor Claudio, você falando sobre o risco, né, da exposição solar, e eu lembrei que eu falo dessa exposição, talvez eu esteja até falando alguma coisa errada, mas eu vou até lhe dizer como é que eu digo, para você me corrigir. Aí o pessoal pergunta por que é que está com esôfago de Barret, que é um esôfago alterado, com células do estômago, células do intestino e com um pequeno risco de câncer, em torno de 3%. Aí quando eu vou explicar, eu sempre coloco ir para a praia. Aí eu digo assim, a gente vai para a praia, a gente que é do interior, vai para a praia, vai lá, se expõe, mesmo botando protetor solar, volta no final da tarde, todo se queimando, botando creme, que ardem, dá nem para dormir direito. Mas a pessoa está de férias, quer ir de novo, quando melhora um pouquinho, arrisca, vai de novo, bota mais protetor ainda e vai para a praia. Aí da segunda vez já arde menos. Aí a pessoa se anima que ardeu menos, aí vai de novo, vai a terceira vez ou a quarta e aí já não arde mais, para de arder. Porque engrossou o couro, para aguentar o sol. Aí eu digo a mesma coisa, o esôfago, o ácido do estômago sobe e outras coisas também, do estômago, bile, sobe, queima o esôfago. Aí de tanto queimar, 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 o esôfago engrossa o couro, ele fica igual o estômago e depois igual o intestino. Aí a pessoa melhora, para de ter azia, aí é onde mora o perigo. Para de ter azia, não faz mais endoscopia, aí pode vir um câncer de esôfago. É como a pele, a pessoa engrossa o couro, já aguenta o sol e aí é onde mora o perigo. É, essa analogia é bem interessante. Eu respondo da seguinte maneira, com outra analogia. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse ponto que você falou, da questão do banhista do final de semana, da pessoa que vai para a praia ou então vai para a piscina, para ficar bronzeado. Hoje em dia, já há muito tempo, mas hoje em dia, cada vez mais existem evidências de se associar a esse tipo de prática com o aumento da incidência de câncer de pele. Então, quem se bronzeou para ficar que nem um camarão quando era adolescente ou na idade adulta, ele tem uma chance muito aumentada de desenvolver câncer de pele do tipo carcinoma, baso celular e melanoma, que é o mais agressivo. Então, às vezes, não é uma pessoa que costuma pegar sol todo dia. Porque a gente, quando fala em exposição solar, muita gente já vem naquele gatilho mental de pensar que é só aquele que trabalha no sol, o agricultor. Muitas vezes não é. Muitas vezes, aquela pessoa que, de vez em quando, vai para a praia, vai se bronzear, principalmente aquela pessoa de pele mais clara, que quanto mais clara a pele, menos bronzeamento faz a se queimar, na verdade. Então, esse perfil de pele, ele tem uma incidência aumentada ao longo da vida de câncer de pele do tipo carcinoma baso celular e melanoma. Então, essa prática, ela é deletéria no sentido de provocar envelhecimento da pele, envelhecimento precoce, que a gente sabe que um dos efeitos da radiação ultravioleta não é só a questão do câncer de pele, mas também envelhecimento da pele. E também, esse tipo de prática, ele aumenta a incidência de câncer de pele ao longo da vida. E um câncer de pele que é muito agressivo, que é o melanoma. Então, não é a prática que a gente deve realmente estimular. A gente não deve estimular esse tipo de prática. Vai para a praia, tenta frequentar nos horários onde a radiação ultravioleta B tem menor incidência, que é antes das 10 ou então depois das 15, 16 horas, né? Vai com blusa de proteção solar, se puder usa um chapéu, passa o protetor solar, renova o protetor a cada 2, 3 horas, saiu da água, passa de novo o protetor solar, porque aí você vai diminuir a incidência da radiação ultravioleta naquele momento e, consequentemente, o impacto dessa radiação ao longo da vida. Não só o impacto mais agudo, a questão da prevenção de queimadura, mas também o impacto do fósforo do envelhecimento e também do surgimento de câncer de pele. Então, esse tipo de prática, realmente ela deve ser evitada e deve ser combatida. A gente está precisando mudar os nossos hábitos. Há muito tempo que a gente precisa de mudança de hábito. Então, com esse incremento da temperatura no planeta, com esse aumento da insolação e com essa mudança de temperatura, mais ainda a gente precisa mudar os nossos hábitos. Eu costumo sempre dizer nas entrevistas, a gente mora num país tropical, numa região extremamente quente, mas a gente tem o hábito de usar, por exemplo, calça jeans, que é um tecido que é utilizado em países frios, porque é cultura. Então, determinados comportamentos precisam ser melhorados para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor ao longo do nosso tempo. É verdade. E o pessoal está começando a participar da live. Legal. A Edna Tavares, bom dia. Bom dia para você também, Edna. A Socorro Ribeiro, bom dia para você também, Edna, que nos deseja um bom dia. E ela diz assim, sim, ela gostou daquela ideia, o professor Cláudio. Ela diz, faça valer a sugestão. Proteção à pele com menor custo, né? Que ainda, infelizmente, é caro. Qual o protetor ideal? É 30, 40? Tem um número ideal ou não tem bem isso? Não depende das vezes que coloca na pele. Existe, se a gente puder escolher um protetor geral para todo mundo, né? Se a gente puder ter essa capacidade de escolha e a gente puder quantificar esse tipo de proteção, a gente sugeriria, pelo menos, o uso do protetor de fator de proteção 30 para cima. Mas existem algumas particularidades que são importantes e que devem ser detalhadas. Como, por exemplo, a gente tem diversos tipos de protetores com cosméticas diferentes. Então, para cada tipo de pele, a gente tem que ter uma cosmética mais adaptada. Não adianta a gente tentar utilizar um protetor que é muito oleoso no rosto de uma pessoa que é muito oleosa. Ela não vai conseguir utilizar esse tipo de produto a longo prazo, porque vai começar a cair nos olhos, vai arder, a pele vai ficar encebada e tudo mais. E ele vai ter dificuldade de repassar e de utilizar esse produto, né? A gente sabe também que quando a gente tem esse número, né? Proteção 30, 40, 50, 60... Esse número está se referindo apenas a um tipo de proteção específica contra um tipo de radiação, que é a radiação ultravioleta do tipo B, que é uma radiação que impacta na questão do envelhecimento e também no câncer de pele. Mas a gente tem uma radiação que é muito mais frequente no nosso planeta que a radiação ultravioleta tipo A, que está muito relacionada ao câncer de pele e também ao fotoenvelhecimento. E aí, quando a gente quer saber uma proteção específica contra essa radiação, a gente recorre a outro tipo de nomenclatura. Então, os protetores solares hoje em dia, eles já têm na sua embalagem uma informação que a gente chama de PPD. E esse PPD, ele vem na sua grande maioria dos protetores numerado. Ele vem assim, PPD 10, PPD 12, PPD 15, né? Por legislação, hoje ele deve ter pelo menos cerca de um terço do valor do FPS. Então, quando o fator de proteção solar é 30, aquele protetor ele deve ter pelo menos um PPT de 10, tá? E aí, esse PPD, ele mensura de forma indireta a proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A, né? E hoje em dia, a gente tem um conceito mais moderno de proteção contra a radiação ultravioleta A, que é a proteção contra o UVA longo, tá? Então, a grande maioria dos protetores solares no mercado, eles não têm um filtro solar que protege contra o UVA longo, que é uma parte da radiação ultravioleta A, que está muito relacionada também ao câncer de pele, a um fotoenvelhecimento. Então, poucos protetores solares no mercado, eles estão chegando agora no mercado brasileiro com esse conceito de proteção contra o UVA longo, tá? E aí, eu costumo dizer que não importa o protetor que você tenha, use, né? Às vezes você tem um protetor 99 e não usa, e às vezes tem uma pessoa que tem um protetor 30 e usa. Quem é que vai se dar bem na história? É quem usa o 30, né? Na prática, se a gente puder... Não, já foi feito estudo nesse sentido, né? Um protetor solar fator 30, ele tem uma proteção solar menor do que um protetor solar fator 99, por exemplo, tá? Na prática. Na teoria não existe diferença. Mas na prática existe, porque cerca de 98% dos brasileiros não conseguem utilizar o protetor solar na frequência adequada e na quantidade adequada. Então, consequentemente, aquele protetor que era 30, na prática, ele cai para um fator de proteção de 10, ele cai para um terço do seu FPS. Então, existem diferenças práticas do uso do protetor solar. Mas, de maneira geral, se a gente puder realmente quantificar, é um protetor solar de pelo menos um FPS de 30 para cima, tá? E o importante realmente é usar e renovar a cada duas, três horas. 15 minutos antes de sair de casa, se molhou, né? Mesmo que na embalagem tenha, assim, resistente à água, saiu da água, passa de novo o protetor. E outra coisa, o protetor 99, por exemplo, ele pode passar a ideia da população de uma proteção quase... A nomenclatura, que é legalizada para os protetores solares, ela não permite um protetor na embalagem ter, por exemplo, um FPS 60, um FPS 70. É assim, 50 a mais. Então, o máximo de proteção que tem na embalagem de um protetor solar na Europa é 50 a mais. justamente para não passar a ideia para a população de que o protetor é o cartão que te libera para poder se bronzear, né? É aquela coisa... Você compra uma casa e aí tem o vigia que você contrata para vigiar a sua casa, mas você não deixa a porta da casa aberta de noite, né? Então, a mesma coisa. O protetor não é o cartão que te libera para ir para a praia para virar um camarão. Ele é algo a mais, né? Ele te ajuda no processo de prevenção, mas ele não te libera para uma exposição solar de forma excessiva e inadvertida. Muito bem. Estamos aprendendo com o doutor Cláudio Dias, dermatologista, nesse dezembro laranja de combate ao câncer de pele. E eu falei das festas, né? Tem outra festa de Santa Luzia na Paróquia São José, comunidade do sítio Passagem de Pedras em Missão Velha. O tema, com Santa Luzia, nosso compromisso, defender a vida, construir a paz, transformar o mundo. Hoje, domingo, 19 horas, Trezena e Missa, presidida pelo Padre José Vicente, convidados, assentamento Salobra e comunidade Santa Tereza 1 e 2. Pessoal participando na nossa live, participando também da nossa divulgação do Facebook. Tem duas médicas aqui, lhe elogiando, doutor Cláudio Dias, a doutora Fátima, anestesista, mora em Fortaleza, doutora Fátima Gondi Machado, família muito querida. Doutora Fátima. Crescemos juntos, essas duas famílias, a minha e a dela, né? Doutora Fátima. Um abraço, doutora Fátima. Ela diz, é um grande profissional. E a outra é a doutora Maria do Céu, querida Maria do Céu, que é professora da Estácia FMJ, esposa de João Everard, homeopata, né? E médico do trabalho. Grande abraço. Pediatra e saúde comunitária, né? Conheço também, pessoa boníssima, né? Um grande abraço para você. A Ana Paula, ela diz, para mim não tem melhor como profissional. Obrigado, doutor Cláudio, por ter cuidado do meu filho, Danilo. E também tem aqui a Juliana Figueiredo, dizendo que você é um anjo. Olha aí, coisa boa. É sempre bom, essas palavras de incentivo, né? A gente que trabalha com saúde, né? A gente precisa, muitas vezes, dessas palavras de incentivo para a gente continuar na nossa caminhada, né? O reforço positivo, né? A gente tem muitos percalços, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas sempre que possível a gente tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas e esse é o nosso objetivo. Exatamente. O médico, ele não é responsável pelo resultado de um tratamento, mas ele é responsável pelo diagnóstico e por conduzir o melhor que existe para tratar alguma coisa, né? Agora, se vai ficar curado ou não, aí não depende só da gente, né? A gente trabalha pela mudança dos prognósticos, né? Tentando mudar o prognóstico, é esse nosso objetivo. Exato. Aí, muita gente não entende, né? Mas é isso mesmo, porque até na própria visão da medicina, você estuda para saber isso e as pessoas não estudaram isso, tem aquela ilusão, né? Que vai passar um comprimido e vai ficar bom. Aí, vem a decepção, vem a frustração quando não fica, né? É, eu quero a plumada para resolver todos os meus problemas, o comprimido para que eu perca 50 quilos em uma semana. Então, existe ainda esse conceito muito enraizado, né? Em muita gente da população. Nada é mágico, né, professor? Nada é mágico. Nada é mágico. É, milagre, Deus. Não é o médico. O médico não é Deus, né? Milagre é divino. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais doutor Cláudio Dias, metodermatologista, no dezembro laranja. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, tempo de advento, tempo de Natal. É, até o dia 24, 25, até o dia 25, esse tema do advento. E hoje o assunto é o dezembro laranja como combate ao câncer de pele mais comum do mundo e um problema de saúde pública. Nosso país, que é muito quente, o sol é para valer, né? O sol é para cada um aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Nosso convidado, doutor Cícero Cláudio Dias, médico dermatologista, foi professor de Sobral, Barbalha, UFCA, Famed, Faculdade de Medicina. E, ele está aqui, gentilmente, atendo o nosso convite. Quando a gente chama, ele vem mesmo, eu agradeço. E vem fazer a sua divulgação sobre o problema tão sério do câncer de pele. e vem responder as perguntas dos nossos ouvintes como a Carla Oliveira. Ela mandou um abraço para você também, Carla. E ela diz, a minha avó faleceu, ela tinha diabetes e câncer de pele. A gente não podia pegar nela, ficava roxo. Onde a gente pegava nela, ficava uma mancha roxa. Os netos também podem ter, ela pergunta, os netos podem ter mais facilidade de obter o câncer de pele ou em outra região devido a essa questão da avó dela? O câncer de pele, ele tem uma associação familiar, genética, podemos dizer assim. E o câncer de pele que está mais relacionado a esse perfil é o câncer de pele do tipo melanoma, que é o mais agressivo. Então, ter casos na família de paciente que tem, de parente que tem ou teve melanoma, aumenta a chance da prole realmente de ter melanoma. Então, existe essa associação muito forte. os outros tipos de câncer de pele, o câncer de base celular e o espino celular estão muito mais relacionados a uma questão de tonalidade da pele e a questão do hábito de exposição solar. Então, ter pele clara, ter se exposto ao sol, se expor ao sol de forma inadvertida, aumenta bastante a incidência de chance de ter ao longo da vida o câncer de base celular e o espino celular e melanoma também. Mas a associação genética familiar está muito mais relacionada ao tipo de pele, o tipo de câncer de pele chamado de melanoma. Muito bem. Doutor Cláudio Dias, você falou no início do programa sobre as proteções naturais. Gostaria que você reforçasse, além do protetor solar que é o mais importante, mas como você mesmo falou, tem um certo custo e tem também aquela pessoa que pega desprevenido, procura, não tem uma farmácia próximo de casa, não tem ele naquele dia e é convidado para ir a um almoço, uma festa e numa piscina. Então, quais são os meios naturais que pode ser feito pela pessoa que não substitui o protetor solar, mas que ajuda? Existem algumas mudanças de hábito que a gente pode tentar implementar no sentido de mitigar a questão do efeito de radiação ultravioleta longo da vida. Uma das mudanças é evitar a expulsão solar nos horários de maior pique de incidência da radiação ultravioleta do tipo B, que é de 10 horas da manhã até as 15, 16 horas da tarde. Também o uso de roupas de proteção solar é uma maneira bem interessante de proteção solar, preferencialmente aquelas roupas que tem uma graduação que a gente chama de FPU, que realmente mensura a quantidade de proteção contra a radiação ultravioleta. Eu costumo dizer que o sonho de todo protetor é ser uma roupa de proteção solar, porque a roupa é muito prática, além dela ter uma versatilidade da parte estética em si, ela é confortável e tira aquela necessidade de ficar reaplicando como a gente precisa do protetor solar. Então, naquelas áreas onde a roupa consegue ter uma proteção, a gente não tem a necessidade de aplicar um protetor solar por baixo, mas nas áreas expostas a gente teria. Então, uma das coisas que a gente deve fazer é evitar realmente a exposição solar nesses horários de forma inadvertida, usar quando possível roupas de proteção solar, chapéu de aba larga é uma coisa interessante porque protege a orelha e a gente sabe que a incidência de câncer de orelha também não é irrelevante. A gente vê muito caso de câncer de pele na orelha, na hélix e aí é uma coisa que a gente também poderia implementar na nossa prática diária. Uso de guarda-sóis, de preferência aquele que não permite a passagem da luz naquele de um tom mais escuro, que realmente ele protege um pouco mais com relação à radiação ultravioleta. Então, essas medidas se implementadas, elas vão ajudar ao longo da vida a diminuir a incidência de câncer de pele no futuro. Claro que, junto com o uso de um protetor solar, isso vai ser exponencial. Essa proteção realmente vai ser bem mais efetiva. Mas para quem não tem acesso naquele momento, então evitar esse tipo de prática de exposição nesses horários, evitar os bronzeamentos, repito aqui que o bronzeamento é deletério do ponto de vista de saúde para a pele. A gente tem que, a gente como profissional de saúde, a gente deve sempre priorizar a saúde em detrimento da estética. Então, a estética e a saúde elas podem andar juntas e é até interessante que elas andem juntas, mas em algumas situações a gente tem situações onde a estética ela prevalece em detrimento da saúde. e a gente como profissional de saúde a gente não deve incentivar esse tipo de comportamento. A gente tem que ter esse olhar científico e esse olhar de responsabilidade social. Então, a questão do bronzeamento no nosso país é culturalmente interessante, é bonito de se ver, mas é deletério do ponto de vista de saúde da pele. Então, às vezes a gente ainda escuta qual o melhor bronzeador para usar. Não existe melhor bronzeador. Qual o melhor cigarro para fumar? Não tem. então a gente tem que ter esse discernimento de não incentivar determinadas práticas como essa. Doutor Cláudio Dias, uma pessoa no Brasil, acho que todo mundo tem manchas na pele, que a gente se expõe muito mesmo ao sol. Manchas, pintas, lesões, verruga, inúmeras alterações de pele. e a gente tem que mostrar ao médico, principalmente um dermatologista, para ele ver se há necessidade de uma atenção maior, de uma biópsia. Quais os fatores de risco? Quais são as lesões que a pessoa tem que ir mais rápido, logo, ao dermatologista? E quando que o dermatologista faz uma biópsia de uma lesão de pele? Pensando no contexto de câncer de pele, existem alguns sinais na história que nos fazem pensar na possibilidade de ser aquela lesão sem um câncer de pele. Como eu falei anteriormente, aquela lesão que sangra com facilidade, a lesão que não sara, então é uma ferida que não sara, então já nos dá um alerta para esse tipo de possibilidade. Então é muito comum também os relatos, como alguns pacientes dizem, aqui era uma espinha que eu fui espremer, é um espinho que furou a minha pele e depois surgiu essa lesão. Então essas frases, elas são muito marcantes no sentido de já nos despertar da possibilidade daquela lesão sem um câncer de pele. Mas existem já algumas lesões prévias que aumentam a chance de desenvolvimento de câncer de pele ao longo da vida, que são chamados de nevos. Então os sinais de pele, os verdadeiros sinais pigmentados, eles podem, a depender do tipo, aumentar a chance de desenvolvimento de câncer de pele naquele local. Então alguns sinais pigmentados, principalmente aqueles que já são um pouco mais assimétricos, que tem de três cores para cima, que estão crescendo, já nos desperta a possibilidade daquela lesão realmente já ser um câncer de pele ou tem incidência aumentada de câncer de pele. Então esses dados são importantes para que a gente possa despertar essa possibilidade e uma vez, sendo acometido por essa situação, procurar um profissional de saúde, procurar um médico, de preferência um dermatologista, para que ele possa examinar e possa dar o diagnóstico de forma mais célere e aí consequentemente melhorar o prognóstico da doença. Como eu falei anteriormente, o melanoma, que é aquele tipo de câncer de pele mais agressivo, quando diagnosticado e tratado no começo de forma precoce, ele oferece, por exemplo, uma sobrevida em cinco anos de 95%. Então a chance de você estar curado em cinco anos quando tratar o melanoma no estágio inicial é de 95%. Olha só que coisa interessante. Mas se a gente pegar o melanoma, por exemplo, de uma forma mais agressiva, em cinco anos a chance de sobrevivência é 15%. Então ela cai drasticamente. Então, daí a importância dessas campanhas, de estimular na população a necessidade de despertar essa preocupação com a questão do câncer de pele. Não só com o câncer de pele, com os cânceres de maneira geral. Hoje o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo. Então é bom que se diga isso. O principal problema de saúde que a humanidade enfrenta hoje do ponto de vista de saúde é o câncer, pelo impacto que a doença traz e pela incidência que vem aumentando bastante. Eu acho que você percebeu isso na sua prática diária, principalmente no pós-pandemia, um aumento da incidência de casos de câncer. De maneira geral, o câncer de intestino vem aumentando drasticamente, principalmente em jovens. Tanto que a sociedade ligada à questão do câncer de intestino, elas estão recomendando até a colonoscopia a partir dos 45 anos. Existe essa recomendação. Então há uma preocupação muito maior nesse sentido, e essas campanhas elas vêm para incrementar ainda mais, despertar na sociedade essa preocupação maior com o câncer, no caso específico do dezembro laranja com câncer de pele. Você falou aí câncer de intestino, eu lembrei de uma coisa que eu vou lhe perguntar. Quem faz a biópsia? É o próprio dermatologista, ou ele encaminha para um cirurgião, um patologista que vai dar o resultado e às vezes também faz a biópsia? E já que você falou do câncer de intestino, quando uma pessoa faz uma colonoscopia ou faz uma endoscopia que encontra um pólipo, um caroço, a retirada daquele caroço para a biópsia é de uma forma que já estirpou a lesão até com margem normal de segurança porque se for uma coisa localizada ou melhor ainda não for nem câncer se for só uma lesão benigna pronto, já vai evitar que vire câncer no futuro e a biópsia só vai confirmar se é ou não é câncer e o tipo de lesão. Na pele é assim também ou não? Faz-se uma biópsia só e depois do resultado da biópsia é que se faz o tratamento definitivo. É assim, quem geralmente executa o ato da retirada da peça é o dermatologista. Na sua formação de residência médica a gente tem treinamento exaustivo na parte cirúrgica e também treinamento da parte de leitura de lâmina. Então a gente consegue identificar no microscópio se aquela lesão é um câncer de pele e que tipo de câncer de pele é. Então, de maneira geral o dermatologista tem esse expertício. A biópsia pode ser de dois tipos. Incisional, quando a gente tira só um pedacinho da lesão ou excisional quando a gente tira a lesão como um todo. E alguns fatores vão influenciar nessa escolha. Então, por exemplo, se a gente está suspeitando que aquela lesão já possa ser um melanoma Então, a gente já faz uma biópsia excisional com margens curtas. A gente já tira a lesão como um todo com uma margem pequena para no segundo momento se precisar aí sim o cirurgião alcológico ele ter a possibilidade de executar um tipo de exame que é chamado de pesquisa do linfonodo sentinela. Então, na suspeita de um melanoma a conduta inicial é retirar a lesão como um todo quando possível porque muitas vezes alguns pacientes podem ter lesões gigantes que naquele primeiro momento a gente não consegue tirar como um todo. Então, nessa situação específica a gente tira só um pedacinho na suspeita do melanoma. Nos outros tipos de câncer também, quando há suspeita se a lesão for pequena a suspeita é muito grande a gente já tira a lesão como um todo já com margem. Então, a gente já aproveita aquele primeiro momento numa lesão pequena já faz o diagnóstico e o tratamento ao mesmo tempo. Mas se é uma lesão que é muito grande por exemplo ou então é uma lesão que a curácia do diagnóstico clínico é pequena é prudente e muitas vezes a gente faz uma biópsia que a gente chama incisional a gente tira só um pedacinho para no segundo momento a gente poder abordar de forma mais eficaz. E alguns tipos de sinais alguns tipos de nervos que não são câncer de pele eles também merecem ser exercizados então aquele sinal preto que é irregular que é assimétrico que tem três cores ou mais é um tipo de sinal que ele precisa ser retirado para diminuir a chance de câncer de pele no futuro. Muito bem ficou bem explicado. A nossa ouvinte Lígia ela pergunta eu acho que ela não viu na hora que você falou em relação ao bronzeamento artificial é prejudicial ela pergunta não é doutor Cláudio? É o bronzeamento artificial ele é proibido no nosso país do ponto de vista de resolução existe uma resolução da ANS desculpa da Anvisa que proíbe desde 2009 por que que proíbe? Porque comprovadamente esse tipo de exposição ele envelhece a pele de forma mais precoce a pele fica realmente bem mais velha e também aumenta a chance consideravelmente de desenvolvimento de câncer de pele ao longo da vida então os órgãos de controle da saúde como um todo eles priorizam a saúde em detrimento da estética eu acho que isso aí é a linha que deve ser abordada nesse sentido essa questão do bronzeamento é interessante que uma vez eu estava um tempo atrás lendo sobre essa história da cultura do bronzeamento então ela começou de forma mais intensa com soldados americanos que iam pro Vietnã eles iam pro Vietnã entravam naquelas florestas e ficavam expostos ao sol durante muito tempo e quando eles voltaram pros Estados Unidos muitos deles voltavam bronzeados e aí a indústria do marketing americana ela fez uma jogada de marketing incentivando esse tipo de visualização de maneira geral é como se fosse uma coisa grandiosa estar voltando de uma guerra e ter aquele aspecto bronzeado então no nosso país isso foi incorporado de forma exponencial então muita gente também tem esse ato de forma cultural de forma vamos dizer assim até rotineira infelizmente do ponto de vista de saúde é um ato que a gente não deve realmente estimular exatamente então toda luz forte sol e esse bronzeamento é prejudicial fica bem claro inclusive já com lei em relação a isso doutor cláudio o nosso ouvinte Jorge Ney ele tem vários sinais no pescoço como eu também eu tenho no pescoço no rosto o doutor cláudio já tirou alguns eu fiquei de voltar lá até hoje vamos criar coragem vamos criar coragem toda luzinha tirou uma época aí mandou voltar eu não voltei aí você tirou mandou voltar eu não voltei estou criando coragem para voltar que dói um pouquinho dito e certo que tem uma técnica sem doer eu corro de volta mas o resultado estético é muito bom eu tinha demais diminuiu muito já fez muito que faz muito tempo que eu fui lá há muitos anos a gente está com saudade lá o Jorge Ney diz que também tem vários sinais no pescoço e em volta do pescoço algumas vezes coça ele pergunta se pode vir a ser algo mais grave e o que são a maioria das vezes o que são esses sinais no caso de não ser o câncer de pele o que é então esses sinais doutor cláudio é assim todo diagnóstico médico ele prescinde de uma de uma sequência lógica de raciocínio que é a anamnese que é uma história que a gente colhe seguida de um exame físico e as vezes depois de exame complementar então de maneira resumida Jorge Ney a gente precisa visualizar ver, examinar, pegar sentir para que a gente possa aumentar a nossa acuraça de diagnóstico mas nessa região com esse aspecto existe um tipo de lesão que a gente chama de acrocórdão que é uma lesão mais comum em pessoas de sobrepeso e também em pessoas de pele mais morena muitas vezes surge nessa região como lesões penduradas pedunculadas que são lesões benignas não sei se é seu caso para a gente poder realmente afirmar isso a gente precisaria de uma consulta mas existe a possibilidade dessas lesões não serem câncer de pele vamos dizer assim exato pois bem as coisas que não são câncer de pele nem por isso não são problemas são problemas também algumas lesões podem evoluir outras perturba a vida da pessoa no sentido no sentido de coçar no sentido de sangrar etc talvez uma das coisas mais frequentes que as pessoas têm em pele principalmente os jovens seja as espinhas e cravos a acne tratamento da acne progrediu muito com uma medicação que a gente já não diz que é nova já tem muitos anos mas existe mais alguma novidade ficou nessa medicação mesmo que muita gente usa pra acne e claro depende de cada situação cada caso é o tratamento da acne hoje em dia ele é um tratamento que é bastante eficaz acho que com a introdução da extratinoína oral a partir da década de 70 mais conhecido como racutão é um comercial mais conhecido já tem além desse nome técnico nome verdadeiro que rocutan é um apelido já tem outros com apelidos existem várias outras marcas aí no mercado então a isotretinoína é uma droga que veio pra revolucionar realmente o tratamento da acne como um todo então a gente já tem um estradinho a gente lembra muito bem que os nossos pais e avós sempre diziam não isso é coisa da adolescência isso é coisa da idade e muitas vezes essa situação era de certa forma negligenciada então a pessoa passava a adolescência toda sofrendo com aquelas lesões impactando com cicatrizes e depois acabava impactando também com a parte emocional que é o que a gente vê muito hoje em dia então hoje com acesso ao serviço de saúde com medicações eficazes a gente consegue oferecer a possibilidade de um tratamento bem mais efetivo e esse acesso vem incrementado com o uso da isotretinoína oral existem outros tratamentos coadjuvantes hoje em dia alguns tipos de luzes de LED também podem ajudar determinadas situações alguns tipos de peeling também podem ajudar mas o grande carro-chefe mesmo na questão do tratamento medicamentoso da acne é hoje a isotretinoína alguns pacientes sofrem influência alimentar vai entrando um pouquinho na sua área então alguns pacientes realmente sofrem influência com o consumo de determinados alimentos então o paciente que quando consome chocolate realmente nota que aumenta a quantidade de acne o consumo exagerado de carboidrato de muita massa de muita pizza também pode em algumas pessoas aumentar mas isso não foi observado de maneira geral são grupos seletos tanto que de maneira geral a gente não recomenda dieta específica para acne para tratamento de acne para todo mundo geralmente só quando a pessoa realmente percebe esse tipo de relação na sua rotina mas hoje em dia realmente a gente não tem grandes avanços fora da isotretinoína até porque a isotretinoína é uma medicação muito eficaz ela consegue combater de forma objetiva tanto a curto prazo quanto a longo prazo claro que uma medicação precisa de um acompanhamento médico com frequência porque ela tem seus efeitos colaterais tem seus riscos tanto que existe uma legislação específica para a prescrição desse tipo de remédio existe um receituário específico para isso e nem todo mundo também tem indicação de usar a gente geralmente usa nos pacientes que tem um acne mais grave que a gente chama de acne grau 3 ou acne grau 2 que não melhorou com as medicações tópicas então nem todo mundo que tem acne vai ter indicação de usar estretinoína e a depender do tipo de acne que aquela pessoa tem às vezes até usar estretinoína pode até piorar então realmente prescinde de uma avaliação com especialista para que a gente possa conduzir aquele quadro de maneira mais objetiva exato então são muitos os problemas de pele além do câncer e alguns antigamente era de difícil controle e hoje progrediu a dermatologia avançou muito a estética porque não deixa de ser estética um bom aspecto da pele que é nosso cartão de visita todo mundo dá uma olhadinha no espelho como é que está seu rosto como é que está sua pele e a dermatologia é uma das áreas da medicina que mais evoluiu nessa questão da estética tem diversos tratamentos diversos diversas técnicas inúmeras tem perspectiva de mais coisa nova que está chegando tem a indústria da estética é um braço muito forte no mundo todo na dermatologia ela tem uma participação importante então eu posso dizer que diariamente são lançados produtos novos no sentido de prevenir a questão do processo de envelhecimento e de tratar de forma mais eficaz tanto da parte de cosmecer quanto da parte de medicações injetáveis quanto da parte de maquinaria de aparelhos então é uma indústria que ela é muito forte principalmente no nosso país você tem ideia o Brasil é o segundo país do mundo onde tem cirurgias plásticas então o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica é o Brasil o primeiro são os Estados Unidos e aí nós não somos o segundo país mais rico do mundo e nós não temos a segunda maior população do mundo então essa questão estética no nosso país ainda é muito forte da cultura do povo brasileiro e aí consequentemente a indústria nesse sentido ela valoriza esse segmento e é um segmento que realmente é muito disputado então a gente vê realmente uma disputa de mercado muito forte e a dermatologia está junto desse mercado há muito tempo ela vem tratando não só a questão das doenças de pele não só do ponto de vista clínico não só do ponto de vista cirúrgico mas também vem tratando as alterações estéticas e é muito importante que também a gente frise uma preocupação que a gente tem muito mais hoje em dia que é a questão dos exageros então a gente então a gente ainda visualiza situações onde algumas pessoas querem mudanças radicais mudanças desmórficas na sua aparência quando na verdade isso traduz muitas vezes um problema psiquiátrico entrando na área do seu filho o chamado desmorfismo corporal que hoje em dia está muito frequente principalmente com os das redes sociais onde as pessoas acabam se comparando umas com as outras e aí de certa forma passam a despertar de maneira não muito adequada um desejo de mudança de forma exagerada e de forma inatingível e aí o profissional de saúde tem que ter uma sensibilidade muito importante ele tem que ter uma ética muito importante para perceber essas situações e aí poder conduzir aquela situação de forma muito adequada muitas vezes a gente contraindica determinados procedimentos a gente tem determinados perfis onde a gente contraindica determinados procedimentos porque a gente sabe que aquilo dali vai mais prejudicar do que melhorar vamos dizer assim então nesse campo da estética a dermatologia cresce bastante vem crescendo bastante e vai crescer muito mais muito mais muito bem então é um ramo da medicina que tem dois aspectos o aspecto da doença e o aspecto do bem estar da pessoa que quer melhorar alguma coisa na pele legal pois bem vamos para mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta com mais doutor Cláudio Dias médico dermatologista dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza é nós estamos nesse tempo maravilhoso do advento mas também a gente no tempo do advento tem outras festas né e tem relacionado ao próprio advento tem também as campanhas como a campanha Natal Solidário colabore com a campanha Natal Solidário da Associação Solidária do São José dois cestas básicas e ou gêneros alimentícios e ajuda as famílias do nosso bairro que passam por insegurança alimentar a ter uma ceia neste Natal para doar basta procurar um membro da diretoria da ASSJ ou entrar em contato através do telefone 88 99700 9493 então 99700 9493 tem também a promoção do Clube de Amigos da Rádio Padre Cícero neste mês de dezembro fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero você vai participar do sorteio de um kit de artigos católicos da livraria Nova Aliança o sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro 11h30 da manhã ao vivo no programa Mais Amigos maiores informações 3512-5824 3512-5824 Apoio Editora e lá Livraria Nova Aliança lá você encontra imagens religiosas livros bíblias novenas material litúrgico lembrancinhas e uma variedade em artigos religiosos praça Monsenhor Joviniano Barreto Francicano em aqui no Juazeiro do Norte né telefone 21 57 6001 21 57 6001 WhatsApp 99742 9683 99742 9683 Clube de Amigos da FM Padre Cícero Juntos Somos Mais Amigos A campanha de Laranja Dezembro Laranja é combate ao câncer de pele seu sol sua pele e sua proteção cada um com a sua prevenção nosso convidado o doutor Cícero Cláudio Dias médico dermatologista está falando falou bastante sobre o câncer de pele e agora ele vai falar sobre a cirurgia sobre a retirada sobre o prognóstico sobre curar ou não curar como ele disse depende do estágio né depende de da invasão do tumor no caso melanoma o prognóstico é muito bom no baso celular também é bom no espino celular a não ser que haja realmente essa invasão né no corpo agora a cirurgia doutor Cláudio ela é definitiva ou tem aquela história de voltar repetir como é isso é assim um dos braços muito muito fortes no tratamento do câncer de pele como um todo é o procedimento cirúrgico procedimento cirúrgico de exérise né de uma maneira bem geral é tido como um procedimento de eleição para o tratamento e cura desse tipo de patologia né mas existem situações onde o procedimento cirúrgico por si só não é capaz de oferecer a cura né então aquela situação onde já a metástase por exemplo muitas vezes vai requerer outro tipo de tratamento a depender do tipo de câncer que o paciente apresenta né uma quimioterapia uma imunoterapia uma radioterapia localizada por exemplo tá mas de maneira geral tratar cirurgicamente uma lesão de câncer de pele quando retirada a lesão como um todo nas suas margens indicadas do ponto de vista de técnica médica é o tratamento mais eficaz né vamos dizer assim pro processo de cura mas toda lesão que é retirada independente do tipo de câncer de pele ela requer um acompanhamento né então ela requer uma visita regular ao consultório médico pra que a gente possa realmente ver se naquele local não há uma possibilidade recidiva ou também em outras áreas do corpo né em outras áreas da pele também se não tá aparecendo outro tipo de lesão suspeita tá então não é só tratar do ponto de vista cirúrgico mas também ter um acompanhamento regular ao longo da vida pra que a gente possa ter um resultado final com prognóstico melhor pra aquele tipo de paciente tá então de maneira geral o tratamento do câncer de pele ele é cirúrgico com as suas margens indicadas pra aquele tipo específico do câncer de pele mas em algumas situações a gente vai requerer de um tratamento complementar muitas vezes em alguns momentos também em casos mais avançados o tratamento cirúrgico não vai oferecer uma qualidade de vida pra aquele paciente em algumas situações a gente confirma o diagnóstico como a gente já presenciou situações mais agressivas necessidade de confirmação pra uma biópsia incisional retirar um pedacinho encaminhamento pra quimioterapia porque retirar cirurgicamente ali não iria ajudar naquele paciente específico portanto a parceria do dermatologista com a oncologia oncologista clínico e cirúrgico em alguns momentos a gente requer o apoio da oncologia clínica e do oncologista cirúrgico cirurgião oncológico mas na grande maioria dos casos o dermatologista é o profissional que trata o câncer de pele então é ele quem procede o procedimento de retirada cirúrgica então a gente tem treinamento pra isso em determinadas situações a gente vai requerer o apoio do cirurgião oncológico do cirurgião de cabeça e pescoço do cirurgião geral mas pra grande maioria dos casos de câncer de pele a gente consegue tratar até a nível ambulatorial de um consultório de uma sala de pequeno procedimento a gente consegue tratar e já oferecer ali melhora na qualidade de vida daquele paciente exato outra coisa que é bem comum as pessoas queixarem principalmente as mulheres e procurarem médicos e consequentemente procurar dermatologista é a queda de cabelo as mulheres ficam em pânico com queda de cabelo uma coisa que é natural todo mundo cai cabelo né sim mas isso assusta muito principalmente quando a quantidade na visão de quem está caindo cabelo aumentou então hoje em dia tem diversos tipos de abordagem de diagnóstico e de tratamento para queda de cabelos tem sim você falou num ponto interessante que eu me lembrei agora que durante o período de pandemia eu acho que de cada 10 mulheres que iam para o consultório as 10 estavam caindo cabelo né então a queda de cabelo é um processo natural vamos dizer assim todo mundo cai cabelo até cerca de 100 a 120 fios por dia tanto homens quanto mulheres mas quando essa queda se torna mais expressiva a ponto de causar um impacto emocional mais intenso a ponto de causar uma rarefação capilar ou mais do que essa quantidade a gente já tem um olhar diferenciado né a gente já vai procurar ali diagnosticar o tipo de queda porque contrariamente o que muita gente pode pensar nem toda queda de cabelo é igual a gente tem doenças específicas relacionadas a queda do cabelo e o tratamento vai depender do tipo de doença então para a calvície masculina a gente tem uma perspectiva de tratamento de uma maneira para a queda de cabelo pós-covid a gente tem outra forma de tratar então primeiramente né a queda de cabelo ela passa por um diagnóstico um diagnóstico mais pressível e a gente tem um recurso hoje mais frequente nos consultórios que é um recurso tecnológico muito simples que é a tricoscopia que é o apoio de um aparelho que pode ser um dermatoscópico que é uma espécie de lupa específica que aumenta a imagem até 10 vezes mais ou menos o tamanho ou então um videodermatoscópico que pode aumentar até 80 vezes o tamanho daquela área então o uso desses aparelhos eles melhoram a acurácia do diagnóstico do tipo de queda que aquele paciente tem então a gente consegue num exame aumentar essa acurácia de diagnóstico e consequentemente poder tratar de forma mais clara e objetiva mas um grande fator que é impactante para a queda de cabelo é o estresse a gente observa que os períodos de estresse as situações que são mais emocionalmente provocam uma bala emocional mais intenso elas são cruciais para o ciclo do cabelo então geralmente após dois meses após algum evento mais estressante de maneira geral há uma tendência de queda de cabelo que pode durar muitos meses pela frente então o estresse essa noite mal dormida hábitos de vida não saudáveis tudo isso impacta na questão da queda do cabelo e culturalmente principalmente nas mulheres o cabelo é uma parte do corpo que é extremamente importante é algo assim que realmente causa muito a bala emocional principalmente no mundo feminino e aí a gente realmente tem que abordar a coisa no sentido de dar o diagnóstico do tipo de queda e a partir disso poder tratar e propor um tratamento que muitas vezes pode ser de uma forma mais autolimitada ou às vezes requer um tratamento durante a vida toda como no caso da calvície masculina ou calvície feminina mesmo aquele paciente que tem uma calvície por exemplo avançada que requer um tratamento cirúrgico de transplante capilar ele também vai requerer o uso de medicamentos para poder manter aquele resultado e tentar prolongar aquele resultado então queda de cabelo é algo muito frequente nos consultórios médicos principalmente no consultório do dermatologista e que hoje graças a tricoscopia e aos conhecimentos que nos últimos anos a dermatologia passou a incorporar a gente vem tendo resultados melhores no sentido de produzir um resultado de eficácia mais adequado para aquele determinado tipo de queda você falou dessa parte emocional que contribui diretamente para o aumento de queda de cabelo também a gente vê o emocional talvez uma participação outras vezes não sobre coceiras pelo corpo prurido tem gente que se coça muito às vezes tem uma causa uma causa orgânica uma doença outras vezes é um problema de pele mesmo porque além da coceira tem alguma alteração na pele e tem muitas vezes relação com o emocional é complexo por isso tem que ser feita uma avaliação bem feita pelo profissional especialista não é isso? a queixa de prurido de coceira é uma queixa muito frequente hoje em dia bem muito frequente aqui no nosso meio por conta da baixa humanidade relativa do ar também a coceira ela tem várias causas desde doenças de pele como de doenças sistêmicas que tem comprometimento na pele e também de fatores externos como por exemplo medicamentos então a coceira que a gente chama na medicina é uma síndrome que precisa realmente de uma boa anamnese de uma boa avaliação no exame físico para que a gente possa tentar inicialmente definir qual é a causa da coceira que muitas vezes não é fácil a literatura médica ela até estima que mais ou menos cerca de 30% dos casos de prurido eles ficam sem diagnóstico então muitas vezes não é tão fácil a gente identificar aquela causa no primeiro momento e a partir do diagnóstico específico da causa se é uma escabiose se é uma sarna que a gente chama se é uma urticária ou se é um diabetes descontrolado se é uma doença da tireóide que está descontrolada a partir dessa causa é que a gente vai determinar qual é o tratamento específico então as vezes a gente recebe com a tecnologia de hoje em dia do whatsapp a gente recebe muitos fotos de doença até coloco no meu whatsapp não mande fotos de doença de pele porque a gente não pode fazer esse tipo de diagnóstico até deletério para a saúde daquela pessoa e um risco para o próprio médico então a gente recebe fotos de pele pedindo um remédio para coceira a gente não tem fórmula mágica não existe essa magia nesse sentido nessa velocidade que se quer então requer realmente uma anamnese bem detalhada e requer muitas vezes muitas visitas ao médico para que mais na frente a gente consiga identificar qual é a causa a gente tinha um professor de medicina lá em Fortaleza que é o doutor Otto Leal que é um expoente na clínica médica e ele dizia essa frase que o tempo é a quarta dimensão do diagnóstico então muitas doenças elas requerem um tempo para que determinado fator mais específico nos chamem a atenção para aquele determinado diagnóstico e aí no caso do prurido como eu estava falando da coceira a gente percebeu o incremento dessa queixa nesses últimos meses de agosto para cá principalmente pessoas idosas relacionadas a baixa umidade relativa do ar a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que a umidade relativa do ar ela esteja em torno de 40 a 70% isso aí é o ideal na nossa região tivemos momentos onde a umidade relativa do ar ela chegou a 15% isso é um nível crítico 12% para você ter uma ideia já tem indicação de fechar a escola a umidade relativa do ar ela não impacta não só na questão da pele no ressecamento da pele que leva a sensação de coceira mas ela também impacta no nariz impacta na garganta muita gente aí com a voz rouca por conta da baixa umidade relativa do ar impacta na árvore traqueobronca e aí aumenta a incidência de casos de infecções respiratórias e tudo mais então a gente percebeu realmente esse aumento dos casos de prurido principalmente pessoas idosas que já naturalmente tendem a ter uma pele mais ressecada pelo próprio processo de envelhecimento da pele então a gente notou realmente esses casos de coceira mais intensa relacionado especificamente a questão da baixa umidade relativa do ar mas lembro que coceira é uma síndrome que tem diversas causas que precisam ser analisadas e os exames complementares para identificar por exemplo fatores alérgenos algo que dá alergia alimentos que dá alergia eles progrediram porque eu lembro que anos atrás os testes alérgicos de pele de sangue dizia que não podia determinado alimento determinado produto e a pessoa usava e não acontecia nada e vice-versa dizia que podia tal coisa e a pessoa usava e tinha reação alérgica evoluiu esses exames complementares ou ainda é muito vamos dizer a clínica ainda é mais importante do que os exames sempre a clínica vai ser mais importante que os exames na história clínica se a gente puder identificar aquele fator que possa estar relacionado com aquele quadro que a gente classifica empiricamente como alergia isso vai ser importante para que a gente possa através de exames complementares conseguir confirmar esse posto diagnóstico então as vezes a gente recebe pessoas com queixa de fenômenos alérgicos solicitando todos os exames possíveis isso aí é muito deletério para a saúde daquela pessoa porque muitas vezes aquele exame específico de alergia vai dar positivo e a pessoa passa a vida todinha fazendo a restrição para aquele determinado produto que se usasse aquele produto não teria reação alérgica clinicamente identificável então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso os exames eles vêm progredindo do ponto de vista por exemplo que a gente chama de teste de contato alérgico que a gente chama de PET test hoje a gente tem mais baterias específicas para substâncias para determinado grupo de substâncias antigamente a gente só tinha uma bateria padrão que é a bateria de 30 substâncias hoje a gente tem bateria de cosméticos bateria de PET test para alimentos os PRIK test que são os testes feitos com agulhas que colocam ali na região do antebraço também vêm evoluindo com novos antígenos e os exames de sangue também então o IGRH que ainda é muito utilizado ele vem sendo substituído por outros tipos de exames que são mais específicos mas nesse ramo da investigação do fenômeno alérgico a gente tem que ter sempre um olhar muito crítico no sentido de tentar identificar na história clínica aquele possível agente muitas vezes a gente não identifica muitas vezes é o próprio paciente porque tem alguns detalhes da vida privada que são muito específicos para aquele determinado paciente e depois em algum tempo ele passa a associar na sua vida o contato com aquele determinado produto e o surgimento de algumas lesões de pele então muitas vezes numa história a gente não consegue identificar nem ele nem o próprio médico requer um tempo conversa para ver detalhes específicos que nos possam suscitar a possibilidade daquele determinado produto ou daquele determinado medicamento está causando aquele fenômeno alérgico é muito comum também a gente perguntar para os pacientes toma algum remédio e os pacientes dizem não, não tomamos remédio mas muitas vezes as pessoas não associam que vitamina é remédio concepcional é remédio dipirona é remédio AS é remédio e muitas vezes aquele fenômeno alérgico está relacionado ao uso dessas substâncias substâncias às vezes que a gente já usa há muito tempo então contrariamente ao que o senso comum muitas vezes pensa a gente pode desenvolver quadros alérgicos a produtos que a gente já faz uso há muito tempo aquela velha história água mole pedra dura tanto bate até que fura a gente vai se sensibilizando vagarosamente a alguns determinados antígenos e depois de muito tempo às vezes a gente desenvolve a expressão clínica daquela sensibilização e como você falou às vezes a pessoa tem faz o consumo de um determinado alimento por exemplo faz um teste alérgico para aquele alimento e o teste foi negativo mas a pessoa tem alérgico a aquele alimento o que é que isso significa? Significa que a via de produção do fenômeno alérgico não é só uma são cinco vias as reações de hipersensibilidade gel e cumbis que a gente aprendeu na faculdade então quando a gente faz um teste alérgico a gente está testando uma via um caminho uma estrada que vai daqui para Fortaleza mas a gente tem várias estradas e aí muitas vezes aquele teste é feito é negativo mas a pessoa tem alergia àquela outra substância e aí como é que fica? muitos testes ainda existem do ponto de vista de laboratório não existe para a grande massa vamos dizer assim então do ponto de vista de pesquisa a gente tem alguns testes que são específicos para aquela determinada substância que podem dar positivo se a pessoa tiver alergia mas esses testes ainda não foram compartilhados para a grande massa para a grande população então a gente fica sem um diagnóstico laboratorial mas se existe uma relação direta bem objetiva é prudente realmente a gente tentar evitar o contato ou o consumo daquela substância que está sendo suspeitada Muito bem a minha última pergunta doutor Cláudio Dias a nossa pele é um órgão a gente envelhece todos os órgãos envelhecem a pele envelhece é um processo natural mas existe uma uma vamos dizer assim uma pedida aos médicos dermatologistas que esse processo natural não seja tão rápido que haja uma diminuição na velocidade do envelhecimento da pele que a pessoa fica eu estava vendo uma reportagem agora de uma pessoa que eu admirava muito no futebol que eu não o vi há muitos anos um goleiro e um repórter foi entrevistá-lo e outra pessoa outra pessoa realmente a gente muda mesmo com que ele já está de bem idade então é verdade que existe produtos que pelo menos diminuem um pouco esse processo natural de envelhecimento esses colágenos essas vitaminas isso funciona mesmo ou há uma indústria por trás disso ganhando muito dinheiro de uma coisa inevitável uma coisa que não pode deixar de acontecer bom quando a gente fala de envelhecimento de dois braços a gente está falando do envelhecimento natural intrínseco que é específico daquela pessoa daquele tipo de genética vamos dizer assim e a gente está falando também do envelhecimento extrínseco que está muito ligado à questão dos hábitos dos hábitos de vida então quando a gente fala em envelhecimento da pele a gente está falando não só nas medidas diretas de proteção medidas de uso de fatores rejuvenescedores da pele mas a gente está falando também de medidas de saúde de saúde como um todo questão de mudança de hábito questão de uma boa alimentação a questão de evitar os excessos de bebida alcoólica a questão de evitar o hábito tabásico que a gente sabe hoje em dia que o cigarro ele é tão deletério para a pele quanto a exposição solar então se é uma pessoa que pega sol e fuma aí a gente já tem dois catalisadores do envelhecimento da pele então quando a gente fala em envelhecimento a gente está falando desses dois braços o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco e o envelhecimento extrínseco a gente consegue modular com a nossa mudança de hábito evitando a exposição solar de forma inadvertida evitando o consumo de cigarro de álcool praticando esportes que são maneiras que a gente consegue realmente melhorar essa questão do envelhecimento com relação ao uso dos suplementos para a questão do envelhecimento existem alguns trabalhos que relacionam o uso de determinada substância com prevenção de envelhecimento alguns trabalhos bem desenhados e muitos outros mal desenhados do ponto de vista científico e é interessante que a população saiba que nem todo trabalho que sai ele tem uma veracidade comprovável então às vezes as pessoas divulgam a gente vê aí no Instagram que a gente costuma chamar agora o PubMed do Instagram o PubMed para quem não sabe é um dos maiores sites de pesquisa médica e a gente vê muita divulgação nas redes sociais principalmente no Instagram falando de determinados produtos falando de determinados trabalhos e quando a gente vai ler o trabalho específico a gente vê que não tem uma veracidade científica então a ciência é um braço do conhecimento humano que ela requer uma comprovação de forma vamos dizer assim repetitiva e de forma honesta então às vezes a gente não consegue identificar em muitos trabalhos então do ponto de vista de suplementação do ponto de vista do uso de substâncias existem trabalhos para determinados segmentos que sugerem que determinados produtos possam ajudar no processo de envelhecimento da pele mas a gente tem que ter um criticismo muito grande a gente precisa realmente ter conhecimento do modelo científico de como isso se processa para que a gente possa ter uma formação uma opinião bem formada de maneira geral a mensagem que eu posso dizer respondendo a sua pergunta de forma bem fugaz vamos dizer assim é que não existe milagre não existe aquele comprimido da fonte da juventude não existe aquele produto que você vai tomar ou que você vai passar que no outro dia você vai acordar 20 anos mais novo o que existe é um processo de construção no sentido de tentar desacelerar o processo de envelhecimento natural que a gente vai ter todo mundo vai envelhecer isso é fato e aí a gente tem uma senal de mudança de hábito mudança de estilo de vida que pode desacelerar esse processo mas o processo continua o processo ele vai continuar a escada vai continuar sendo você vai descendo a escada você pode até descer um pouco mais lento mas vai continuar então a gente mudando determinados hábitos utilizando determinados produtos específicos para aquela necessidade daquela pessoa a gente pode realmente ajudar nesse processo de envelhecimento que coisa boa é doutor Cláudio Dias doutor Cícero Cláudio Dias dermatologista quero agradecer por mais uma participação no programa Dicas de Saúde conto com você futuramente voltar aqui porque você deixa sempre mensagens seguras e de fácil acesso para quem escuta público leigo que escuta entende que você fala de uma forma que todos podem entender e não só médicos obrigado doutor Cláudio eu que agradeço professor por estar aqui presente na rádio Padre Cícero é uma honra para mim agradecer mais o convite de estar trazendo informação para a população muito obrigado que beleza muito obrigado obrigado Carlos Eduardo também você sempre conosco e você ouvinte vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui na FM Padre Cícero Santuário do Sagrado Coração de Jesus próximo domingo a gente volta para aquele tema do dezembro vermelho vamos com o doutor Pablo Pita falar mais um pouco sobre as DSTs os vírus HIV etc próximo domingo se Deus permitir então desejo a todos um domingo de paz tudo der certo na sua vida na sua semana viu nesse tempo maravilhoso de Natal um abraço para todos e aí tchau 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 tchau